E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog. Antes de ontem saiu o trailer do GTA 6, saiu até adiantado do que eles tinham planejado, da hora que eles tinham planejado, porque vazou e a Rockstar decidiu publicar de uma vez. Mano, deu 12 milhões de visualizações em 11 horas publicado, é muita coisa. Só o dinheiro que a Rockstar ganhou com a monetização daquele vídeo, nossa senhora. Ainda mais porque a monetização daquele vídeo é maior, porque as empresas querem fazer propaganda no trailer da Rockstar. Então, véi, eles devem ter ganhado muita grana do YouTube. Um monte de gente me pediu pra fazer um react do trailer, mas eu decidi demorar um pouco mais e fazer um vídeo direito. Eu tenho algumas informações que eu tenho certeza que você ainda não sabe sobre o GTA 6, e eu também vou mostrar alguns lugares na vida real que eu sei onde é que apareceu no trailer, tá bom? E com o meu conhecimento, eu acho que eu consigo confirmar algumas coisas pra vocês sobre o jogo. Vem comigo. Eu vou assistir um pedaço do trailer com você, e eu vou te mostrando cada pedaço que eu conheço na vida real e onde eu consegui identificar do mapa do GTA, tá bom? E eu vou confirmar algumas coisas sobre o mapa pra você também, e tem uns videozinhos extras que vazaram que eu também queria mostrar pra você no final. Então, já assiste até o final, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal pra me ajudar a continuar produzindo vídeos sobre o GTA 6. Vambora, rapaziada. A primeira vez que eu olhei essa cena aqui, o GTA 5 já é lindo. O 6, misericórdia. Deve tá tudo no máximo esse bagulho. Muito da hora. Olha que animal, a água em Miami é exatamente assim, rapaziada. Exatamente assim. Editor, coloca uma imagem da água de Miami que eu filmei quando eu tava lá. Ela é verdinha, mano. É verdinha, igualzinho. E olha só, e aqui já tem a primeira visão de alguns prédios da cidade e eu já consigo confirmar pra você que realmente é Miami, tá? Esse prédio aqui no canto é um hotel super famoso, 5 estrelas. Eu abri ele aqui no Google Earth. Olha só, a torre aqui. A torre, 1, 2, 3, 4 degrauzinhos. Vamos lá pro trailer. 1, 2, 3, 4. Igualzinho, a pontinha verde, as janelinhas. Então é o mesmo prédio. No GTA, eles sempre mudam alguma coisa pra não ficar idêntico. Mas então, a fachada do prédio na vida real é branca. Aqui no GTA, ela é meio amarelinha, tá vendo? Mas é o mesmo prédio. E esse outro hotel aqui também é um clássico de Miami e ele fica bem aqui do lado desse outro, que nem na vida real, olha só. Então eles não reproduziram todos os prédios, mas os principais eles fizeram aparentemente. Olha só, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas aqui no topo, que é a característica do prédio, ele é redondo. Vamos aqui pro trailer. As 8 coluninhas aqui e a parte redonda dele. Ele tem uma cor diferente, de novo eles dão uma alterada, mas até a base do prédio é parecido. Olha esse todo amarelo aqui embaixo, olha aqui, o todo amarelinho aqui embaixo. Então no trailer não dá pra ver direito, quando a gente estiver jogando mesmo, eu vou conseguir mostrar pra você com mais detalhes, tá ligado? Vou visitar na vida real, então já se inscreve, já deixa o like. Em 2025, quando o jogo sair, eu vou estar em Miami gravando os lugares do GTA 6 na vida real, hein? Se inscreve que você vai não perder. E se você não viu, visitamos os lugares do GTA 5 na vida real. Dá uma olhada na playlist, porque são os melhores vídeos que eu já fiz na minha vida, edição animal. É absurdo, é absurdo. Vamos continuar no trailer que tem mais muita coisa da hora pra mostrar. Primeira visão da cidade, eu já tava em choque quando assisti isso, não tem jeito. Esse prédio aqui, não consegui identificar, rapaziada. Eu já vi ele em algum lugar. Pelo Google Maps, eu não consegui achar ele. Ó, os Everglades. Miami fica na parte de baixo da Flórida. Os Everglades ficam em cima. Esse daqui é o suposto mapa do GTA 6. Vamos ver se a gente consegue confirmar se é ou se não é realmente isso que a Rockstar vai fazer, tá ligado? Esse mapa desse tamanho. Essa daqui é a ilha de Miami Beach, que é o que a gente já viu no trailer. E agora apareceu os Everglades. Eles ficam ao norte de Miami. Eles ficam pra cima. Provavelmente vai ser por aqui, perto desse lago Leônida. Então se eles fizerem o mapa mais ou menos que nem a na vida real, vai ficar ao norte. Até aí a gente consegue confirmar que realmente vai ser Flórida mesmo. Mas vamos ver o quanto que a gente consegue confirmar desse mapa que vazou aqui. Everglades vai ter. Essa daqui é a praia de Miami. Esses prédios também são famosos. Esse aqui no fundo, vermelho com vidro verde, é uma Trump Tower. Isso mesmo. O presidente Trump tem uma cadeia de prédios e hotéis. É absurdo. Uma coisa que eu achei muito da hora. Se liga no cachorrinho Pintcher aqui. Vamos ter animais. Tem muita gente na praia. Muita gente na praia. Tem gente com carretinha ali, tá vendo? Uma carretinha de jet ski ou de lancha. Um jet ski esparado. Gente tomando sol. Um monte de mulher de biquíni. Gente correndo. Cara bombadão. Então os detalhes. Se for assim mesmo, a quantidade de detalhes nessa praia vai ser absurdo. Vamos continuar. Ó. Esse daqui. Miami tem um porto. E essa ponte aqui é a ponte que atravessa. Tem vários pontos, né? Porque como é uma ilha comprida, tem vários pontos. Se liga. Esse daqui é o porto de Miami. Tá? A ponte que aparece no vídeo é essa aqui, ó. Tá vendo? Tem várias. Tem várias. Tem umas cinco pontes que atravessam da ilha pro continente. Só que a parte que aparece do navio é essa daqui, ó. Então tem os containers. O navio. Que nem no trailer. Tá vendo? O navio. Tem as gruas de carga. Esses guindastes, né? Que nem aqui na vida real. Tá vendo? E por que que eu te digo que no GTA tá um pouco diferente? Porque desse lado é o porto de carga. Desse outro lado aqui, que seria o lado que você consegue ver a ponte, são os navios de cruzeiro. Então o porto deveria tá desse lado, né? Olha só. Aqui tem mais guindastes, ó. Bem parecido com o do jogo. Esse aqui que é meio quadradinho. Então com isso a gente consegue confirmar que vai ter essa ilha do canto aqui, vai ter essas pontes mesmo e vai ter o continente porque ele aparece no fundo, né? Vamos continuar assistindo. Ah! Esse daqui, quando eu vi, rapazada, eu falei, eu sei onde eu tô do mapa do GTA. Essa daqui é a ilha do canto. Ou seja, essa daqui no mapa do GTA. E a ponte que aparece no trailer é essa daqui, ó, da vida real. É a ponte principal. É a ponte que você consegue chegar mais rápido na cidade, tá ligado? E onde é que ela vai ser? Ela vai ser aqui, ó. Essa ponte aqui. Pode perceber o formato dela? Meio de U. Então essa parte do trailer foi gravada nesse pedaço aqui, ó. Chegando na cidade. Tá vendo esse prédio aqui com esses neons? Isso aqui é super famoso. É um centro de evento. E tem esses três prédios gigantes atrás. E um dos prédios tem um buraco no meio. Tá vendo? Isso daqui é característico. Vamos lá. Vamos dar um zoomzinho. Se liga. Nossa, é muito da hora, mano. Ó, a ponte. Ih, eles tão chegando. Aqui, desse lado, na direita, é o centro de evento que liga a noite e fica com os neons. Igualzinho. Então ele é na direita na vida real. Mas é claro, eles dão uma reduzida, né? Ele tá na esquerda aqui. No jogo tem três prédios. Na vida real são cinco, seis. Mas por que que eu confirmo pra vocês que é aqui? Olha o buraco no prédio. O Google Maps não consegue entender direito um buraco no prédio. Mas é aqui, ó. Esse prédio tem um buraco no meio. Que dá pra ver o outro lado. Exatamente igual o do vídeo. Então, não tem jeito. Vai ser Miami normal e vai ter o interior que é os Everglades. Então, confirmadíssimo. E já dá pra saber que eu vou ter bastante lugar pra visitar no GTA da vida real. Vamos continuar assistindo. Só passou 25 segundos. Isso daqui, rapaziada. Achei muito da hora. Muito da hora. Por quê? Esse carro aqui é um Donk. O que que é um Donk? É um carro que eles botam roda gigante. Eu vou... Editor, bota uma foto de um Camaro Donk. Que é um clássico. Eles botam roda 26, 28, roda 30. Roda gigante, o carro fica super alto. Isso daqui é uma modificação muito comum nos Estados Unidos. E dá pra ver também que a gente tem Low Riders. E aqui no canto, já consigo falar de cara que é um Chrysler 300C. Pelo formatinho dele. E rebaixadaço com uma roda muito diferenciada. Então o que que é legal? Eu acho que vai dar pra modificar demais o carro. E se eu tiver que chutar, eu diria que isso daqui é uma oficina de customização. Por conta do grafite aqui na lateral. Tá tendo encontro de carros, né? É isso que eles querem passar. Tem marcas de pneu aqui na frente que é clássico de oficina de customização. Já dá pra ver um motinho aqui. Provavelmente uma 600 ou uma 1000zinha. Com adesivo de pneu também. Provavelmente parte das customizações do jogo. Uma balada, um strip club, uma da oficina de E. Ah! O que que a gente tá olhando? As ilhas. A câmera do trailer tá aqui. E tá olhando essas duas ilhas. Na vida real a gente também tem as ilhas. E a câmera, ela tá olhando nesse ângulo. Então ela tá aqui, olhando pra lá, pra cidade no fundo. Então, cópia praticamente idêntica. Só diminuíram um pouco. Vambora. Ah! Isso aqui ó. Essa rua é a rua principal de Miami Beach. É onde tinha no GTA Vice City. Que é aquela rua que tem os neons e tal. Que é o clássico de Miami. E tem um detalhe que entregou demais aonde que botaram a câmera e que parte da rua eles reproduziram no GTA. Que é esse Hotel Dixon aqui. Na vida real, obviamente, ele não se chama Hotel Dixon. Mas, tem um hotel ultra famoso dessa rua. Que também tem o letreiro do mesmo formato. Então, essa é a Ocean Drive na vida real. É a rua Beira Mar. É onde todo mundo vai com super carro pra desfilar. É a Avenida Atlântica, tá ligado? Toda praia tem. E não é diferente no jogo, tá ligado? Tem uma Ferrari aqui. Tem uma... Pegace... Não é Pegace Turismo? É a Turismo do jogo. Que é essa Ferrari mais antiga. Tem um 911 aqui, refeito. Aparentemente, tem uma Infernos refeita aqui, né? Tem um Jaguar ali na frente. E o hotel ali atrás. E olha só aqui no mapa. Então, o hotel na vida real se chama Victor. Tá vendo? O leãozinho aqui na parede. Igualzinho. Vamos continuar assistindo que tem muita coisa aí, né? Mais um Night Club. Ah, filhão! Eu falei pra vocês que ia ter as keys. E realmente tem. O que a gente tá olhando na vida real versus no mapa do GTA VI que vazou? Aonde que seria isso? Seria aqui, ó. Nessa parte de baixo. Tem uma, duas pontes. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui. Então, a ponte que tá aparecendo no vídeo é essa daqui. Então, é uma pontezinha pequena com essa ponte quebrada do lado. Olha aqui. A ponte quebrada do lado. E é a ponte principal. Essa região, pra você ter uma ideia, uma vez a cada três anos, destrói tudo por conta de furacão e tornado. Então, essa ponte aqui era a ponte onde antigamente passavam os carros. E aí, ela acabou ficando podre. Ela é toda feita de madeira e tal. Aparece, inclusive, eu ando numa dessa no meu vídeo quando eu fui pras Florida Keys. Então, de cara, eu já consegui confirmar aonde que a gente tá. E eu também achei a ponte, é óbvio, né? É óbvio. O pai é brabo. Então, essa é a ponte da vida real. Ela é a maior. Já dá pra perceber pela escala do negócio. Então, o que que eles fizeram? Eles demoliram o começo e o final pra ninguém passar por ela. Mas o meio, eles deixaram daquele jeito mesmo. Que pra não gastar muito dinheiro, tá ligado? Esse lugar é o lugar com as praias mais bonitas que eu já vi na minha vida. É um lugar absurdo de visitar. Que nem eu falei no outro vídeo, é um lugar que tem muita história com tráfico de drogas. Então, pro GTA, tem muita história pra explorar nessa parte do mapa dos Estados Unidos. Então, eu acho que vai ser uma história incrível. O modo história vai ser muito legal. E o modo online, eu espero que seja parecido com o GTA V. Porque realmente foi o jogo que mais ganhou dinheiro do mundo. Em toda a história. Então, eu acho que eles... Seria muito legal se eles fizessem um online... Talvez agregassem o mapa do 6, junto com o do 5. Não sei o que que eles vão fazer. Mas seria muito legal se eles fizessem um online tão completo quanto o do GTA V. Vamos terminar de assistir o trailer. A partir de agora, não tem muita coisa que eu consigo identificar pra vocês. Muito da hora. Dá pra ver vários carros mexidos aqui. O pessoal fazendo burnout. Uma fumaceira absurda. Se tiver esse nível de fumaça no jogo, mano. Que animal. Dá pra perceber que uns carros tem farol LED. Ou se tem farol halógeno. Dá pra ver o que parece ser um GTR R33 aqui mexidinho. Então, customizações vai bombar no jogo. Mas o que que eu tava falando? Eu conversei com o Rodrigo, meu amigo desenvolvedor de jogos. E perguntei por que que eles mostraram tantas cenas fechadas, tá ligado? Por que que eles não mostraram mais cenas de longe. E ele falou que provavelmente eles mostraram o que eles tinham pronto. Porque como teve muitos vazamentos, provavelmente eles falaram assim, não, vamos ter que lançar o trailer. Senão vai vazar muita coisa e a gente vai acabar perdendo essa atração do público, tá ligado? Então eu acho que eles tinham esse trailer mais ou menos encaminhado. E se você perceber, tem um pouco da história do jogo. Que é o que eles já tinham pronto, tá ligado? Um pedaço do trailer, eles já tinham pronto. Mas outras partes, tipo essa daqui, que vai aparecendo um monte de coisa aleatória, provavelmente não tava pronto. Então eles colocaram algumas coisas só pra ficar legal, tá ligado? Porque eles vão terminar depois. Mas olha só, nesse frame dá pra ver uma pintura ultra cheia de glitter, né? Seria legal de ver isso nas modificações também. E aparentemente vai ter um Instagram, um Twitter dentro do jogo. Essa pode ser uma explicação do porquê que eles mostraram tanta coisa aleatória no trailer, tá ligado? É uma pena que vai lançar em 2025, né rapaziada? Pô, nem 2024, final do ano. Deixa eu te mostrar uma coisa muito engraçada que eu vi, que é o Michael do GTA reagindo e a opinião dele sobre o trailer do GTA 6. Ó, ele... O que que me surpreende mais no trailer do GTA? O quão grande as bundas são. Esse é o ator do Michael do GTA 5. Isso me surpreendeu. Tem umas bundas grandes no trailer. Tipo, muitas. É praticamente toda bunda que aparece é grande. Fora as bundas de homem. Mano, muito bom, cara. E aqui um repórter perguntou pro ator do Franklin do GTA 5 se ele vai estar no GTA 6. Eu estou oficialmente divulgando que o Franklin Clinton vai estar no GTA 6. Os caras, os caras de choque, mano. Tem muita gente que ama o Franklin e é o personagem favorito do GTA 5. Então se ele vai estar no GTA 6 vai ser incrível. Eu acho que ele vai aparecer como um personagem secundário que tipo, só aparece assim, tá ligado? Aparece talvez em alguma missão, talvez um personagem secundário. Não acho que vai dar pra jogar com ele. E aqui é um pedaço do gameplay que vazou, que tinha o barco com o ventilador. Então mais uma vez confirmando que vai ter os Everglades mesmo. Vai ter o barco com o ventilador, vai dar pra dirigir. E aqui ele tá dentro de um aeroporto. Então, será que a gente vai pegar esse barco dentro do aeroporto? Não faz muito sentido. Qual que é o veredito do vídeo? A gente conseguiu confirmar toda essa metade do mapa aqui, ó. A metade da esquerda não apareceu no trailer, tá bom? As paisagens dessa parte aqui da esquerda é pra ser muito diferente de Miami. Mas no trailer não apareceu. Pode ser que eles só não quiseram mostrar, pode ser que não tenha mesmo. Então eu diria que esse mapa tá 80% confirmado. Se você fala pra mim, Theo, você aposta que não vai ser esse mapa? Eu aposto que vai ser esse mapa, tá bom? Eu acho que eles só não mostraram no trailer porque não tá pronto. E também pra não mostrar tudo no primeiro trailer, né? Mas é tudo isso que eu descobri sobre o GTA 6. Agora você tá 100% atualizado. Fui até os confins da internet pra conseguir essas informações. Então se inscreve no canal, deixa o like pra você não perder nenhuma novidade do GTA 6. Que eu vou passar tudo aqui no canal. E é claro, vou dar a minha opinião, passar o meu conhecimento pra vocês. Que eu fui bastante pra Miami. Conheci o mapa do GTA na vida real do GTA 5 em Los Angeles. Conheço o do GTA 6, aparentemente que é Miami. Então eu queria passar umas informações a mais pra você, tá ligado? Não fazer só um react normal que nem todo mundo faz. Que é falando, nossa, o gráfico tá bom. Queria fazer alguma coisa mais da hora. Eu não sei. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui o que você achou, mano. Quais são as suas expectativas pro GTA 6. Como que você gostaria que fosse a história do jogo. Como que você acha que vai ser as customizações de carro. Comenta aqui, eu leio todos e eu respondo a maioria também, hein rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembre-se, sempre em frente.